Oi pessoal, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo, no vídeo de hoje vocês vão ver o vídeo rindo muito com o Joaquim e vocês também vão ver ele na padaria com o papai comprar pão. Antes de conferir o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like, compartilhe e bora agora conferir o vídeo. Quem é que foi comprar pãozinho pra mamãe? Quem é que foi na rua? Aê, papai, tô no valezinho? Tá tirado de uma semana? Que maravilha! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.